Art. 38. O CNSP poderá criar até dez câmaras técnicas com exercício simultâneo. Parágrafo único. As câmaras técnicas terão caráter temporário, com duração não superior a um ano, e serão constituídas por, no máximo, sete membros. Art. 39. Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a edição dos demais atos administrativos necessários à consecução das atividades do CNSP, por intermédio de sua Secretaria Executiva ou de unidade que venha a ser instituída para esse fim em seu Regimento Interno, que prestará apoio técnico e administrativo ao CNSP e às suas câmaras técnicas. SEÇÃO III Da Competência do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social Art. 40. O CNSP, órgão colegiado permanente integrante estratégico do SUSP, tem competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública. Parágrafo único. O CNSP exercerá o acompanhamento dos integrantes operacionais do SUSP, a que se refere o parágrafo segundo do art. 9 da Lei nº 13.675, e poderá recomendar providências legais às autoridades competentes, de modo a considerar, entre outros, definidos em Regimento Interno ou em Norma Específica, os seguintes aspectos. I As condições de trabalho, a valorização e o respeito pela integridade física e moral de seus integrantes. . II O cumprimento das metas definidas, de acordo com o disposto na Lei nº 13.675, para a consecução dos objetivos do órgão. III O resultado célere na apuração das denúncias em tramitação nas corrigidorias. IV O grau de confiabilidade e aceitabilidade do órgão pela população por ele atendida. Art. 41. Compete, ainda, ao CNSP, I propor diretrizes para políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção e repressão da violência e da criminalidade, e à satisfação dos princípios, diretrizes, objetivos, estratégias, meios e instrumentos da política nacional de segurança pública e defesa social, estabelecidos no art. 4º ao art. 8º da Lei nº 13.675. II Apreciar o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e, quando necessário, fazer recomendações, relativamente aos objetivos, a ações estratégicas, as metas, às prioridades, aos indicadores e às formas de financiamento e gestão das políticas de segurança pública e defesa social, nele estabelecidas. III Propor ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos integrantes do SUSP a definição anual de metas de excelência, com vistas à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, por meio de indicadores públicos que demonstrem de forma objetiva os resultados pretendidos. IV Contribuir para a integração e operabilidade de informações e dados eletrônicos sobre segurança pública e defesa social, prisionais e sobre drogas e para a unidade de registro das ocorrências policiais. V propor a criação de grupos de trabalho com o objetivo de produzir e publicar estudos e diagnósticos para a formulação e avaliação de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social. VI Prestar apoio e articular-se sistematicamente com os Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Segurança Pública e Defesa Social, com vistas à formulação de diretrizes básicas comuns e à potencialização do exercício de suas atribuições legais e regulamentárias. VII Estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente. VIII Promover a articulação entre os órgãos que integram o SUSP e a sociedade civil. Parágrafo único. O CNSP divulgará anualmente e, de forma extraordinária, quando necessário, as avaliações e as recomendações que emitir a respeito das matérias de sua competência. Art. 41-A. As convocações para as reuniões do CNCP, do Conselho Gestor do Sinesp e da Comissão Permanente do CNP, especificarão o horário de início das atividades e previsão para seu término. § 1º Na hipótese de reunião ordinária, com duração superior a duas horas, deverá ser especificado período para votação, que não poderá ser superior a duas horas. § 2º É vedada a divulgação de discussões em curso nos colegiados sem a prévia anuência do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Art. 49-B. A participação nos colegiados e nos subcolegiados de que trata este decreto será considerada prestação de serviços públicos, relevante não remunerada. Art. 41-C. Os regimentos internos dos colegiados serão elaborados pelo prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto. Parágrafo único. Os regimentos internos de que trata o caput serão aprovados por maioria simples. CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 42. Ficam revogados I, Decreto 6.138. II, Decreto 7.413. III, Decreto 8.075. Art. 43. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. I, Decreto 8.138. I, Decreto 8.328. I, Decreto 9.241. I, Decreto 9.